Música Com foco na cadeia do frio, a Endrel está sediada em Londrina, no Paraná, onde desenvolve e fabrica produtos voltados à refrigeração científica para as áreas médico-hospitalar, laboratorial e de pesquisas científicas. Na linha de equipamentos médico-hospitalares, a empresa projeta e desenvolve produtos cujos componentes são testados exaustivamente, o que faz com que cada unidade fabricada seja dotada da mais alta tecnologia e rigorosamente dentro das normas de segurança e desempenho, garantindo assim uma maior qualidade ao produto da marca. O grande destaque da Endrel durante a Hospitalar 2013 foi a linha Refrimed, composta por refrigeradores inteligentes específicos para sangue, vacinas e laboratórios, que interagem com o usuário a fim de manter o máximo desempenho. Os equipamentos integrantes dessa linha possuem display em LCD que repassa informações importantes em tempo real e software que permite conectar um pendrive, registrando a temperatura e os alertas emitidos minuto a minuto ou de acordo com o tempo desejado. Podem ser customizados conforme a necessidade e oferecem total segurança. Disponíveis em vários tamanhos e com capacidade de armazenamento de 30 a 1.560 litros, as câmaras atendem aos requisitos estabelecidos pela legislação e são certificadas pela ISO 9001-2008, com modelos que oferecem a mais alta tecnologia em refrigeração médico-hospitalar. A Indreo mantém um centro de pesquisa que trabalha no desenvolvimento de novos lançamentos destinados às necessidades de seus clientes, sempre buscando inovações e sistemas de qualidade com tecnologia nacional e que já se tornou conhecida mundialmente. Atualmente, a empresa exporta para mais de 30 países da América Latina, além de países árabes. Há mais de 46 anos no mercado, a Indreo disponibiliza uma ampla rede credenciada em todo o território nacional e também nos países para os quais exporta. É a primeira empresa brasileira a trabalhar de forma ecologicamente correta, utilizando gases livres de clorofluor carbono e certificações ambientais reconhecidas internacionalmente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto